Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um biquíni dupla face de uma maneira bem fácil, bem simples, sem precisar de máquina overlock, na máquina doméstica mesmo vocês vão conseguir fazer, tá bom? Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem, clica em gostei, se inscreva aqui no canal deixe seu comentário, quero saber se você gostou dessa técnica pra poder fazer biquíni se você vai fazer, você pode fazer pra vender, presentear alguém, tá bom? Então vamos ao vídeo? Bora, bora? Pra fazer o biquíni eu vou usar esse tecido que é uma malha, é o Speed Power, vocês encontram no site da DigitaliTest ele estica bastante pros dois sentidos, ele tem 82% de super microfibra e 18% de elastano eu dobrei o tecido no sentido da largura, pra tirar o molde eu vou usar uma calcinha, mas vocês podem usar a calcinha do biquíni é só dobrar nessa ponta que tá a dobra do tecido, eu tô cortando aí a parte de trás então eu marquei mais uns dois dedos porque a parte de trás é sempre maior aí no fundilho então é só cortar e seguir o corte aí nessa curva aí da perna, deixando uma margem de 1cm mesma coisa em cima com a margem de 1cm e aí na lateral você também pode deixar a margem de 1cm então aí eu tenho as costas do biquíni, pra afinar aí na lateral vocês vão marcar o meio e deixar mais uns 2cm pra cima e mais uns 2cm pra baixo e traçando uma reta contornando aí só pra afinar mais aí na lateral vocês vão perceber que nesse início tá mais fino, porque depois eu refiz pra deixar um pouquinho mais grosso tem que ser um pouquinho mais grosso, mas essa é a medida mesmo que eu deixei, que eu dei pra vocês a partir do molde das costas, corta o molde da frente é só dobrar o tecido e cortar na parte de cima e na lateral e embaixo você vai tirar, vai diminuir, vai deixar menos os dois dedos porque a frente é menor do que as costas uma outra coisa diferente na parte da frente é que nessa curva da parte da perna a frente é menor você já pode copiar diretamente da frente do seu biquíni ou depois tirar um pouco esse excesso porque geralmente a parte de trás do biquíni é maior como o biquíni vai ser dupla fácil eu vou usar o mesmo tecido, que é o Speed Power só que branco pra fazer o outro lado então é só posicionar aí por cima e cortar a frente e as costas então você vai ter aí duas partes pra frente e duas partes pras costas pra parte de cima do biquíni eu vou dobrar também o tecido dobrar o biquíni, posicionar aí na dobra do tecido nessa parte de baixo vocês vão acrescentar mais uns 5 centímetros contornando aí pra fazer o babado aí na lateral vocês acrescentam 1 centímetro eu vou acrescentar 2 centímetros porque esse biquíni tá pequeno em mim só por causa disso pode contornar em volta e cortar então quando você corta já dobrado, ó, quando ele abre ele fica assim então a partir desse primeiro corte você corta mais 3 vezes eu cortei 2 estampas e 2 brancos pra cordinha do biquíni vocês vão cortar com 4 centímetros vezes a largura que vocês vão precisar pra parte da alça vocês vão precisar de 2 cordinhas de 4 centímetros por 60 pra colocar abaixo do seio pra amarrar por 4 por 1,50 depois você ajusta melhor sobrar do que faltar e pras cordinhas do biquíni eu cortei 4 com 4 centímetros por 80 dobra essas tiras e costura com ponto zig-zag depois é só desvirar eu costurei na máquina comum pra vocês verem que dá pra costurar na máquina comum eu usei a agulha própria pra malha ela é agulha ponta bola e outra coisa que eu fiz de diferente foi usar fio de overlock na bobina na linha da agulha eu usei linha comum aí eu peguei a parte estampada do biquíni posicionei a cordinha já desvirada aí no meio e posicionei por cima a parte lisa do biquíni você vai passar uma costura aí só nessa parte da alça faz com ponto zig-zag de baixo pra cima aí nessa ponta você vai marcar 5 centímetros e acima dessa marcação mais 1 centímetro mesma coisa você vai fazer do outro lado coloca a alça aí pra dentro pode usar um alfinete pra ela não escapar do lugar dessa marcação de cima até o meio ali do biquíni você vai costurar com ponto zig-zag e dessa marcação de baixo você vai costurar também a partir daí dos dois lados com ponto zig-zag até o meio só que não vai costurar em toda a volta não você vai deixar mais ou menos 4 dedos abertos para você desvirar então aí nas laterais vai ficar um espacinho de 1 centímetro dos dois lados para você passar a cordinha depois é só desvirar e dobrar 1 centímetro de cada lado para dentro para fazer esse acabamento e passar uma costura reta aí nessa ponta eu costurei bem aí na pontinha eu usei o ponto reto nessa parte toda de baixo dessa abertura que eu pedi para vocês deixarem de 1 centímetro da ponta e do final da abertura para a ponta do biquíni vocês vão ver quantos centímetros deu é para dar 4 centímetros mas pode ser que dê menos ou dê mais vai depender da costura que você fez então a partir daí você vai costurando reto para você saber certinho não ficar torto vai colocando a fita aí e marcando a distância que deu até o final para ficar certo porque aí nessa costura por dentro você vai passar a cordinha então depois que você fez essa primeira costura você vai ver que está essa parte aberta aí para passar a cordinha nessa ponta de cima você vai costurar reto aí no caso ficou 1 centímetro você vai deixar uma margem de 1 centímetro e costura reto até o final então aí eu já fiz o outro lado vai repetir, vai fazer duas vezes porque são os dois lados do biquíni já passei a cordinha aí por dentro então é só passar a cordinha no outro e ficou essa abertura aí e foi feita as duas costuras em cima e embaixo para passar a cordinha para ficar esse franzidinho e esse babado embaixo depois é só fazer um nó nas pontinhas aí da cordinha e cortar o excesso na parte de baixo do biquíni é só posicionar aí estampa com estampa e passar uma costura em zigue-zague a mesma coisa eu fiz com a parte lisa só fazer a costura em zigue-zague depois de costurar vocês vão marcar para saber a medida aí dessa parte para poder cortar o elástico o elástico aí você vai cortar um pouquinho menor para você costurar repuxando aí você corta para os dois lados aí você mede na parte de cima e corta o elástico o elástico tem que ficar um pouquinho menor mais ou menos 60% da medida que deu de cada parte em todas essas partes aí que eu mostrei é só costurar repuxando faz o retrocesso aí no começo para fixar já o elástico no lugar e vai costurando em zigue-zague repuxando até a outra ponta aí você faz isso em todas as partes que eu mostrei a parte lisa com o direito aí para cima está vendo que a costura do fundo ele está para dentro vocês vão colocar as cordinhas nessas pontas e costurar aí pode ser ponto reto ou zigue-zague tanto faz e depois posicionar aí por cima a parte estampada que foi costurada elástico vai ficar bem franzidinho assim depois que você conforme você for costurando ele vai esticar um pouco mais aí você vai esticar aí por cima e costurar em quase toda a volta porque você vai deixar uma abertura para desvirar a abertura eu deixei quase no fundinho uns quatro dedos entre uma costura e outra então costura aí com ponto zigue-zague por cima do elástico juntando a parte estampada com a parte lisa aí você costura quase toda a volta do biquíni menos na parte que você vai desvirar depois que desvirar ainda vai ficar um pouco enrugado mas é assim mesmo depois o elástico ele vai ceder um pouquinho mais aí nessa parte aí que ficou aberta você vai colocar para dentro um centímetro da parte estampada e um centímetro da parte lisa vai esconder e passar uma costura em toda a volta eu usei aí o ponto zigue-zague para ficar mais elástico lembrando que aí eu coloquei fio de overlock na bobina linha comum na agulha e estou usando uma agulha própria para malha agulha ponta bola então é só costurar em toda a volta fechando aquela parte que ficou aberta costurando e esticando por causa do elástico que está por dentro então está aí pessoal o resultado final me conta aí se vocês gostaram se vocês vão fazer vocês podem fazer para vender para apresentear alguém eu gosto muito dessa versatilidade de peças dupla face porque quando você enjoar de um lado você pode usar do outro lado e fazer combinações com outros biquinis que vocês tiverem em casa se vocês gostaram deixe seu gostei se inscreva aqui no canal um beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.